Não, então, tem lá marcado, tá marcado com, não é nem Academy que eles chamam, né? Tem um outro nome que agora eu não vou conseguir ver, mas foi o social media da equipe da Intropic que falou que não era não, que era, né? O time principal, né, pá? E aqui a gente vai de jogo. E a gente vai de jogo. Aqui já começa a partida, a equipe do MIBR sai na frente aqui, dois jogadores eliminados do lado da Intropic. Vem a marcação do AJ, né, pela região do Rato, ele tem uma do Alberetas, o Exit tá por ali, Napa. Olha só, é uma marcação interessante porque a equipe da MIBR fez a leitura de que provavelmente haveria esse avanço dos adversários. Segura um pouco mais a marcação, espera aí o avanço, né, dos oponentes, tenta pegar as eliminações, olha, o AJ tá por ali ainda, Napa. Troca tiros por aqui, o Tanto consegue a eliminação por cima do AJ, vem o Lec na sequência, dando um tiro por cima do primeiro. Do que temos em numeral de jogadores. Por enquanto, me parece um ataque pro Bombsite do A. Já tem, já, muito avançado o Exit. Beleza! Meu amigo, olha o Tanto que a Pantana, pá. A Moriçoca errou o tiro, Amarelo. Errou o disparo aqui, o Marisco foi eliminado, o AJ vai embora. A região da linha pega o primeiro, pega também o segundo, quero o Exit, vem na sequência pra nível do Bombsite, equipe da MIBR. Aí, coloca a C4 no solo, o Beltália, dois contra dois, Napa. Olha, que abertura do Tanto, tá ali o Wood, marcando a região. Tá pegando fogo, bicho! Aí, ficou fogo! Tô mais chegando ali, próxima cabecinha, Napa. Olha aí, a queda é feita, cai o primeiro jogador, o Exit é quem faz a eliminação, mas, quem sabe aí, nos próximos, passar pra região do Nip, Amarelo, sem problema nenhum. Hum, o Tanto não encaixou o disparo, foi pego pelo Morisco. Vem agora jogadores, o Morisco pega mais um, cai o terceiro, desconta o Botália pra cima do primeiro jogador. Épis pra cima do leque, agora a C4 pode vir ao solo, Napa. Pelas costas, o Wood crava a mira, pega o Rones na sequência aqui na marcação. Abre, pra base do CT, pega o primeiro, cai na sequência nas mãos do AJ e o Botália sozinho. Já começa um trabalho na Europa, ou seja, dá pra evoluir muito mais essa mira, dá pra ter uma consciência de jogo muito maior. Lembrando que o E.O., cenário mais difícil aí, Amarelo, principalmente esse Tier 2, né? É um cenário que... Eita! Nossa! O BR não descontou, Napa, sabe? Tem gente ali pelo caixão, vai trabalhando o Molotov por aqui, são dois jogadores nesse bombe. O que é isso? O Coerz pegou dois jogadores, o Rones foi pego agora sozinho num contra um, abertura feito, o Wood não conecta o disparo. O que é isso, Moutinho? O jogador tá pra ali, faz um! Uma boa entrada aqui, Napa, em conjunto, uma boa abertura, perdeu dois jogadores, mas também trouxe de volta, né? Então, três contra três, não tem tanto utilitário assim, o C4 foi ao solo, o Exit tá cravado, o AJ pega o primeiro, vem pra abertura, na sequência a troca de tiros continua, o Out pega o primeiro, cai, o Exit desconto, na abertura vai pra cima dele. É isso? O Jogador, Molisco eliminado! O recuo é feito, Napa? Não, aí é difícil, né? É F, não dá pra chamar assim, né? É, não dá pra chamar no diminutivo. Talvez aí, né? O Gal possa chamar, mas a gente não tem essa autonomia pra falar, né? Então... Aqui o avanço vem pra Ana, olha o Terto, caiu ali na região da areia, vai ganhando espaço, o primeiro é pego pelo Muniz, o AJ pega mais um jogador, era o Terto que tava por ali, o tempo fica curto, é que Brasileira vinha num round não tão agressivo assim de armamentos, o Udi mesmo assim coloca os disparos pra cima do oponente, coleta C4, vai pôr a bomba no solo, 2 contra 2, Napa, olha aí! Um round onde não tinha armamento quase algum, a equipe brasileira coloca num 2 contra 2, o Exit marca ali o avanço dos jogadores pra dentro do bombe, tem que tomar cuidado do Udi porque estão chegando muito próximos a ele, tenta o primeiro disparo, ele faz a leitura de que os jogadores estão por ali, chega o Exit pra marcação, coleta as duas kills, Napa! E olha só, o avanço pra dentro da A, Napa, os tiros vão rolando por ali, os jogadores sendo eliminados, o BRN pega o dedo, na sequência o AJ preso por aqui, derrubando o Boltalha, tem um BRN marcando, Napa, lá dentro do bombe, agora cai também o Terto, o C4 tá no solo, situação complicadíssima, Napa, muito complicado esse round aqui pra equipe do MIBR, conseguiu colocar o C4 no solo, vem flashbang, abertura é feita, os jogadores vão trocando tiros, o AJ pega mais um, o BRN, o Exit tá sozinho, Napa, ainda derrubou o primeiro, mas aí, dificílimo aqui contra três jogadores, 10x5 a favor da equipe brasileira. 10x5, tamo na frente, amarelo. O dedo no W correria, hein? Essa nunca tinha visto, confesso que diferenciada a estratégia. BRN agora, desconto, AJ tá ali pela areia, tem jogador na cabecinha, vai trocando tiros com o jogador brasileiro, pega o primeiro, o Morisco derrubando o BRN, vem a marcação da equipe brasileira, fechando aqui a visão da região da areia, avança pro bombe, o leque pega o dele, o bolso desconto, o Wood também pega mais um, vem pra cima o Wood pegando a terceira eliminação, o último jogador tá na areia, o AJ vai trocando tiros, dá o cover por ali, o jogador brasileiro fica amapado e é ponto brasileiro! M4 e também uma Famas, olha, é um armamento interessante, hein? Pra fazer a defesa, o Turtle espota os oponentes, deixa os esparos, se machuca bastante, chega ali no bombe, no auxílio Exit pegando mais um jogador, vem agora o trabalho de colocar C4 no solo, o Boots derruba o dele lado a outro lado, o Wood caiu também, na passagem o AJ derruba o Exit, o Turtle ainda na areia, 3x3, espera o auxílio dos companheiros, Napa, porque tá preso por ali, tem que tomar cuidado que tem jogador chegando pelo cemitério, né? Deixa alguns tiros ali, o Turtle sabe que tem gente chegando, o AJ agora crava a mira ali dentro do bombe, fica esperando o avanço de alguém, o trabalho agora da equipe brasileira vai sendo um pouco mais lento, tiros pra dentro do bombe, o Turtle consegue uma eliminação, na sequência o Ronis desconta, o Moresco pega o dele também. A situação aqui das utilitárias também não muito boa, né? Pro Turtle e pro Exit, Amaralô. O BRN ali faz a, já, nossa senhora, machucou demais, hein? E aí Molotov nos pés do, isso, isso, avançou ali, ainda consegue eliminação pra cima do BRN, Napa, igualdade numérica e o Lec tá muito machucado, trabalhou muito bem as granadas que tinha aqui brasileira. O avanço aqui pra cima do Exit, ele fica ali, marcando abaixo da região do Kogu, fica cravado, espera, sabe que os jogadores tão vindo pra cima dele. Olha só, na passagem, os jogadores pegam pelo tanto! Agora o AJ sozinho, Napa, vindo ali pelo tapete, mais um! Uma Molotov. É, e aí estouro, Napa, olha só, vai passando pela fumaça, ó. Vem a flashbang, o boots, deixa ali uma Molotov dentro do bombe, se reposiciona, pega o primeiro, na sequência cai nas mãos do jogador Lec, que também leva o BRN, e aí a equipe da MIBR vai guardar armamento, tem que guardar essas armas, não pode perder esse armamento, Napa, é 13x8. Guardar não é feio não, Amaralô, guardar não é feio não, não tem situação econômica pra poder fazer esse retake, uma situação difícil, no bombsite da B, bombsite mais fechado, 4v3 a favor da equipe da Prague, então, guarda a equipe do MIBR, joga mais consciente, joga com um pouco mais de personalidade pra tentar aí fechar o 14º ponto na sequência, depois desse round aqui. E eles também não tem como caçar, né, Napa? Não tem uma economia tão concreta, assim, tão interessante, assim, pra tentar guardar, pra tentar tirar as armas dos brasileiros, né? Ao que tudo indica, é um ataque por aqui, viu? Estão trabalhando bastante esse bombe da B aqui, o Boltalha tá por ali, espota o oponente, deixa o Smoke, se reposiciona, vem pra cima com tudo, a equipe da Prague na Piongo, o Spray que faz o BRN, pega dois jogadores, o Boltalha desconta, cai na sequência, fica sozinho agora o Ronis contra três oponentes, Napa C4 vem sendo colocado ao solo, o Recite tá por ali, vai trabalhando, Molotov, dois jogadores chegando pela banana, dá pra trabalhar esse afterplaint, é só dar as mãos, dá pra trabalhar em conjunto. O Ronis tá preso por ali na região do caixão, faz abertura, cai nas mãos do tanto, rasgando rapidamente, vai mantendo, né? Vai mantendo essa diferença, consegue aqui já machucar bastante o Morisco, avança agora pelo meio, vem num trabalho de estouro na pé, Rush, isso aqui é Rush, o BRN pegou primeiro, o segundo também, vem o terceiro pra mim, ele atriba com mais uma vida por ali, tenta coletar uma K47, o tempo também, o clã do Ronis, e agora tomando um tiro no meio da Smoke, o BRN faz a... Olha, tava de parca, Napa, que isso? Ué. Eu acho que nem achou que o jogador tava pra ali, hein? O AJ vem na marcação, pega o segundo jogador, na sequência também o terceiro, tanto foi eliminado, dois contra um, Napa. Aí não, né, Amarelo? Aí não. Não pode afobar, não pode acelerar a round assim, tem que tomar cuidado, do outro lado não tem bobo, e o jogador AJT tá fazendo aí um trabalho pra tentar coletar mais informação e tentar rafar a economia do lado CT, Amarelo, não é uma economia boa pra também fazer essa caça, tem que tomar cuidado com isso. C4 tava dropada, era nosso, o BRN talvez tenha achado que ele tava no meio da Smoke, porque ele deu os tiros e escutou os tiros pegando no colete do jogador, sim. Mas aí o avanço também, calma a partida, acalma o jogo, espera um pouco, deixa ele vir pegar C4, deixa ele vir coletar C4. Olha lá, coletou. É, ele vai pegar C4 e vai partir pra onde agora? Pra B? Não, ele vai pra A. O UD tá dentro do bom, Napa, tá esperando, vai em smoke ali agora pra passagem, sabe? O UD que o jogador tá chegando pra ali, vai esperar colocar C4. E aí, tiro na têmpora! E agora, do outro lado tem um round forçado, Napa, dá uma olhada, a economia não é legal. As duas Hs aqui pra cima dos jogadores! Finalizam o Roles, o segundo também se machuca bastante, vem na passagem caindo um por um na mira brasileira, Napa! Emocionaram, Napa! Aí sentiram o golpe das Hs arremessadas por aqui, o Cueto tá sozinho contra cinco jogadores, a C4, Napa! É nossa! Na região da banana, chega todo mundo, a Cavalaria Brasileira por ali, e o UD finaliza! 16 a 8, Napa! É a opção do jogo, então vai, ó, do Albereta, vamos lá! Do Albereta na mão do UD ali, a tentativa de entrada pelo bombe da A, vem no avanço, o Lec agora faz a passagem, a gente pega o primeiro, na sequência o Tertão pega o dele também, cai na marcação, o AJ derrubando o Boltz também, os dois jogadores que restam ali pelo Get, avançam, Napa, pra cima do jogador que tá por aqui preso, o DRN pega o dele, o Lec agora, o AJ... 30 segundos, o bombe da A, é o bombe escolhido para ataque por parte da equipe da Pride, Napa! Vai lá, avançando agora, pega dois jogadores, o Tertão na sequência, caem dois brasileiros, a passagem é feita, caiu também o Boltalha que estava ali pelo Get! Não, foi pra cima do Luto, Napa! O UD pega dois oponentes, Napa! Terceiro ativo do UD! O UD brasileiro! Aí, amarelo, coletou a própria cova, muito bem dito, um a um, mapa da NUC começando, escolha da equipe da Prague. Segundo o que falaram ali, né, tanto o pessoal do chat aqui da GONUS TV, quanto também a torcida organizada do MIBR, falou que essa equipe aí quer manter o nome assim pra movimentar na região onde eles moram o cenário de Counter-Strike. Por isso o nome entrou com a equipe Prague. Mas a gente vai continuar chamando de Prague, amarelo, sem problema aí. É, não tem problema nenhum, porque por aqui, né? Aí talvez conquistar o espaço pra dentro do bombe da A, é o que indica aqui a movimentação dos jogadores. Só que por ali, olha só, tem o Exit, poderosíssimo, Napa! Fechando a passagem e pegando duas eliminações, deixou a Jota sozinho contra três oponentes, indo pra cima do brasileiro. Olha, a posição do Exit é muito boa, Napa. Tá ali, cravado, tem um milifado pra trabalhar pra cima dele. E aí, não teve a mínima chance de... Hum, olha a Gaia do Botão. E olha a Gaia do Botão. Vamos ver, vamos ver. E é no time, Napa, dá uma olhada. Olha o Bolt, Napa! O Bolt derruba mais um, segundo na sequência. Tem a passagem pro Ciclo e agora desce. Desce correndo, porque o ataque provavelmente é pro bombe da B, Napa. Eles vêm ali no W, dá uma olhada. Vamos fazendo a correria. O BRN tá defendendo o bombe, tá ouvindo a movimentação. Sabe que os jogadores estão chegando por aqui? Smoke de passagem. O Bolt tá cravado por ali. O BRN não tem que efetuar o plant. Cai na sequência nas mãos do AJ. O Cotale ainda defendendo. Atira, os eliminam. O jogador da equipe da B. O trabalho vai sendo feito todo lá por fora. Os quatro jogadores que restam fazendo a passagem por ali. Vêm Smoke a serem trabalhadas. O Bolt em encontro nos oponentes. O Wood auxilia ali na eliminação. Vem o jogador de Alpe também pela região do fora. Trabalha indo o Bolt por ali. Tem jogador subindo. Tem que tomar cuidado. Pega o celular. Sabe agora que um dos jogadores avançou, né? E o Terto, enquanto isso, trabalhando por aqui, ó. Fazendo o avanço. Meu amigo, o Terto BRN. Duas eliminações. Fica sozinho preso na região do Batman. O leque contra quatro jogadores. O trabalho vem sendo feito de avanço pra cima dele. O Wood vai ganhando espaço. Pega em formação. Caio ali, primeiro jogador brasileiro. Na sequência vem o Terto. Cai também. Acaba a munição do leque na parte. O Wood fez esse avanço. Identificou que ninguém tá fazendo a marcação do lobby. Somente um jogador, geralmente, ali no altar do Lolo. Então, deu a garantia pro Terto fazer a entrada. O problema é o bombe site A agora aberto. É, ficou mais exposto o bombe da A. Aumenta a vantagem aqui e deixa a equipe da Praga trabalhar do lado do CT com uma dificuldade a mais. Com aquela pressão a mais. Primeira eliminação pro Terto. Olha o Exit. É, e o Exit também pegou o dele, Napa. Vem, os jogadores avançaram pelo terra. Vem o avanço agora mais ostensivo aqui por essa região. O Terto tá por ali, pega o primeiro, machuca muito o segundo. Na sequência o Exit também deixa os disparos pra cima do jogador adversário. O Bolt pega o primeiro. Vai abrindo o pixel. Vamos ver se aí no intervalo do jogo, caso fizer o 2x0, a gente consiga trazer a informação. Então, quem tá fazendo o papel do GL, o que de fato aconteceu com o Gelo, se ele ainda tá naquela recuperação do acidente, né? Olha o avanço do Terto. É, pegou o primeiro aqui, mas o BRN caiu lá do outro lado. Napa, o Boltz agora derruba mais um. Tá no auxílio aqui pela sala do troféu, derrubando o segundo jogador. Passagem feita pra cima dele, do Quertz também, eliminando o brasileiro. Dois contra dois, o Terto chega no bombe da B. Napa, o Exit já vem aqui pelo duto muito rápido, tentando buscar espaço, espota o seu adversário. Vem no trabalho o Terto ainda ali pelo Breaking Bad. Napa, vai fazendo a leitura. O Maurício aqui pega o primeiro jogador. O Terto chega por ali, tenta o disparo pra cima do primeiro. Pega a eliminação pra cima do Quertz, trabalha com a K47, vai clicando na C4. Sabe que o jogador vem pelo vidro. E aí o Terto, de maneira muito inteligente, faz a eliminação pra cima do oponente. Depois da C4. O ZH ali do Boltz, agora não ferem os jogadores adversários. Tá cravado por aqui, pega o primeiro jogador. Vem na sequência trabalhando esse espaço. Agora tem uma K47 ali pra poder pegar, caso queira. O Terto continua nesse avançado. Vem o trabalho de... Olha aí, pegou os disparos pra cima do Rones. Por ali, tenta o avanço aqui pra Brasileira. Vai buscando espaço. O ZH pega o primeiro. Vai ganhando pouco a pouco os pixels. Mais um pro ZH. O AJ desconta pra cima do Wood. Tem flashback pra cima dele. Ele tá muito ralvado, Napa. Basta clicar na C4 que vai eliminar com certeza. Aí o Terto, mais uma vez. É pra esse ataque aqui, Napa. Tem um jogador apenas na marcação, que é o Terto. Ele que tá ali pelo duto falso. Tá numa posição complicada. Tá numa posição vendida. O ZH agora... Ah, que isso. Ele abriu, pegou o primeiro. O ZH agora cai. Na sequência, cai também o Tartaruga. E aí... Olha o Uzi subindo do outro, Napa. Sobe e pega o primeiro. O Boltalha sobrando. Aqui a C4 ainda não foi ao solo. O trabalho é feito de descida pra B. O Boltz ouve essa movimentação. Vai aos poucos ali ganhando espaço. A C4 vai ser posta ao solo, Napa. E o Boltz agora tem muita vantagem, porque a porta do Breaking Bad está quebrada. Dá uma olhada. Ele crava, vira, espera. Não encontra ninguém. Tá dando a volta por ali. Agora tem 12 no Morisco, amarelo. O problema é que ele tá no Breaking Bad, Napa. Não sei se o Boltz vai fazer essa leitura. Fez. Fez a leitura, Boltalha! Faz eliminação... Não faz barulho. O jogador da equipe da Prague também não faz barulho. Aí o Boltalha agora foi pego. Encontra o jogador... Exatamente. Encontra o jogador que estava com o C4. Vem com tudo aqui agora. A equipe brasileira... Aí o Boltz deu sorte pra cima do Torton. Consegue mais uma eliminação. O Wood vai ganhando espaço aqui pelo Circuit. Novamente a passagem feita pelo fora. A HE vai ser muito bem colocada. O BRN vem no avanço por aqui. Dentro de espaço... Ah, que isso? Dois de vida. Olha a bala que acertou esse cidadão aí. Agora ganha o espaço aqui. Vem no ataque aqui mais rápido. Próximo ali ao miolo. O avanço do ajão. Ih, que isso? Um eliminado de cada lado. Agora mais dois brasileiros caem. Na sequência a troca é feita. O BRN sabe dos dois jogadores que estão por ali. Troca eliminações. Fica sozinho o leque contra o Exit. E tem a leitura. Sabe que o jogador estava ali pelo metal, Napa. A C4 está jogada. Será que ele vai ter... Vem agora o trabalho do Exit. Espera seu oponente de repente se movimentar. Caiu ali no bombe. Clica na C4. Vai colocando direto. O jogador da equipe da Prague vem chegando próximo a ele. É. Vai com tudo pra cima. Vai pelo fora. Trabalho feito. Agora o Rones foi eliminado pelo Turtle. Vem a passagem por aqui. Passa ali pela região do vestiário. O primeiro avanço feito. Sobe o primeiro tentando ali. O Boltz agora cai também nas mãos do jogador. O leque pega o dele. Fica sozinho dentro do bolo. Lá pela região do fora. É que brasileira demora um pouco, né? Pra poder fazer uma abertura. Demora um pouco pra poder trabalhar. O Teto avisa seu oponente. Toma os disparos. Recua o Boltz. Pega o dele lá dentro do bombe site da A. Tem o Quetz aqui ainda no Duto Falco. Flashbang pra cima dele. Chega totalmente cego. A abertura do Udi foi pego na sequência. Cai nas mãos do Exit. Jogador chegando ali pelo Geth. Tem que tomar cuidado. O AJ desce. Não vão pro round. Napa, aqui é ponto brasileiro. 11x8. 11x8, amado. Também de intervalo, Napa, que era eu e você, né? É. Vem aqui o ataque pra B, Napa. Dá uma olhada. Vem diferenciado, como falaria o Gal. É. Vem a equipe brasileira trabalhando no bombe da B. Eliminados ali pelo AJ. Agora o Exit desculpa. Tem mais jogador por ali. É o Rones. São dois vivos apenas brasileiros. O Udi tem o Uquerdes. Agora o Exit pega também o Rones, Napa. Fica no dois contra dois. Vem trabalhando o Udi aqui pela região da rampa. O Morisco sobe. Ué. Agora vem a descida do Leite. É, agora desceu. A C4 vai sendo colocada no solo. Vai chegando por aqui. O jogador brasileiro, o Udi, vai abrindo. Sabe que tem jeito. Meu amigo, o Leque abriu. Fez eliminação pra cima do Udi. Tem o Exit cravado dentro do bombe. Ele faz a tentativa de eliminação. Pega o primeiro. Sabe que vem pelas costas do segundo. Vai ganhando tempo. Pouco a pouco. Tenta os disparos. Acabou a munição, Napa. Aí complicou. Vai pra cima dele. O Morisco consegue a eliminação. A informação do jogador que tá por ali. A equipe brasileira. Flash Bang. Ganha mais informação. O Boltz lá do outro lado derruba mais um. O Morisco agora derruba também o BRN. O Exit é quem tá por aqui. O Boltalha, Napa. Tá trabalhando lá pro outro lado. E tá ganhando muito espaço. A equipe brasileira vai recuando agora. E eu entendo, acredito sim, que vai voltar. O Udi caiu. O Tertor também. Tem o Morisco avançando aqui pelo miolo. Vai trabalhando agora pra dentro do bombe. Exit Boltz. O Boltz é quem tá por ali. Flash agora Molotov pra controle da região do Get. Pela casinha. Vem chegando o premito. Tenta o disparo. Exit. Saga a eliminação. O Boltz tá preso. Pega mais um. O jogador pelo Get. O último vivo. O trocadinho do Boltz. Se machuca bastante na sequência. Exit finaliza. E aí, olha aí. O leque agora. Encontro ali. Eliminação pra cima do primeiro brasileiro. Quero exit que venha na marcação. Trabalha aqui de avanço. O Marisco pega o Boltz também. Desconto. O Tertor pra cima dele. Tem a passagem feita. O BRN vai se aproximando aqui da região do amarelo. E olha. Tem um jogador ali dentro do bombe. E outro acima da casinha do amarelo. O Udi ganha espaço. Encontro o primeiro. Faz a eliminação. Sabe que tem gente dentro do bombe. Vai avançando por aqui. Geloduto vem na avanço aqui. O Rones pega dois oponentes. Olha. Subiu aqui agora. Coleta a K47. O Udi ganha espaço. Tem mais jogador chegando naquela região. São 10 segundos. Do lado CT, Amara. Nossa, rasgado o Rones. Foi pego ali. Levamos a pedra no sapato, né? Esse jogador aí. É o jogador que vem jogando muito bem. Trabalha agora do Tertor fazendo a bojura. Tem um AJ por aqui. Tem que tomar cuidado. Pega a eliminação por cima do Tertor. Na sequência vem o Boltz. Elimina o AJ. Mais um jogador chegando na marcação. O Udi é quem tá por ali. Pega também o Guedes. E aí, agora, quatro contra dois. Famas agora pela sala dos troféus. Vem chegando também os jogadores da equipe da Prague. Flash Bang se reposiciona. Vai a Llywood recuando. O Tertor segura o spray aqui pra cima de três oponentes. O Morisco é quem vem na passagem pelo fora. O BRN agora sim. Pega a eliminação pra cima dele. Sobra o AJ de USP. Ele tem uma USP. Não tem colete. E tem um sonho, Napa. Tentar recuperar aquelas famas. Né? Talvez porque, olha... É a única alternativa dele. Pela economia... Pela economia, não tem uma compra boa no próximo round também. O Morisco tem 1.900, Napa. Dá uma olhada. Assim como o Lec e o Rones. Então, olha o AJ. Achou o primeiro jogador brasileiro. Consegue a eliminação. Não. Marcou a posição do Udi. Agora, avançando lá pelo fora. A equipe brasileira vem recuando. Troca tiros com o Rones por ali. O Rones consegue a eliminação por acima dele. O Lec avançado também ali pelo Miolo. A passagem brasileira, ao que tudo indica, Napa, vai ser pro Bombe da A. Dá uma olhada. Tem ali uma marcação. Observando pela casinha. Avançado no metal. O BRN tem que tomar cuidado. Tem que fazer a abertura pra cima do seu adversário. Consegue a eliminação. Faz a passagem. Na sequência, o Quartz pega mais uma eliminação por cima do outro. Tem a passagem de produto. O primeiro jogador cai. O Exit é quem fica sozinho. Consegue fazer a eliminação. Recua agora pra dentro do Bombe Site da B. O Udi crava aqui pela região do terra. No metal. Continua marcando de alto. Dois jogadores por ali. O Rones tem dois jogadores dentro do Bombe Site da B. Tem o AJ também. O Udi pega mais um lá pelo Bombe Site da A. Troca tiros rolando. O Toto vai tentando disparos. Cai nas mãos do AJ. Tem o Udi pegando mais gente por ali. O Boto vai chegando próximo ao Smoke. Crava a mira pra cima do oponente do AJ que tava na marcação. O Morisco tá sozinho, Napa, contra três brasileiros. Ele contra três. Quinze a treze. Pode vir a ser o round da vitória. Tem que tomar cuidado com esse jogador que tá chegando pela rampa. C4 ainda não foi posto ao solo. Agora sim vem chegando o Plante da C4, Napa. Aberto, esportado. O Morisco pega o primeiro jogador. Na sequência, eliminado pelo Exit. E a série é brasileira, Napa. Beleza, hein, amarelo? Que beleza. Que beleza.